E aí, pessoas, tudo bem? Finalmente foi lançada aquela função que a gente tanto aguardava no BandLab. Agora é possível distribuir as nossas músicas usando o BandLab. Essa função acabou de ser lançada e eu vou contar tudo sobre ela pra vocês agora. Então faz o seguinte, já começa esse vídeo deixando um like, bora entender mais sobre a distribuição de músicas no BandLab. Já faz um bom tempo que o BandLab anunciou que ele seria uma distribuidora também, porém, até agora, nada tinha acontecido. Isso já faz mais de um ano, se eu não me engano, mas finalmente foi anunciado esse lançamento. E como que vai funcionar? Como que a gente faz pra distribuir as nossas músicas no BandLab? Antes de eu falar isso pra vocês, eu só quero falar um detalhe muito legal que eles já tinham anunciado antes, mas talvez você ainda não saiba. Se você distribuir as suas músicas nas plataformas digitais usando o BandLab, você vai ter 100% dos seus royalties. O BandLab não fica com nada. Talvez você possa não saber, mas tem outras empresas que também fazem a distribuição de músicas nas plataformas e que ficam com uma porcentagem dos seus royalties, mas não é o caso do BandLab. Para distribuir as suas músicas dentro do BandLab, você vai precisar fazer parte do programa Membership do BandLab. Quando você participa desse programa, você tem uma série de benefícios dentro do BandLab. Você pode fazer anúncios, você acessa outras funções. E quando eles anunciaram esse pacote de Membership, eles já anunciaram que a distribuição de músicas estaria ali dentro desse pacote incluído. Então, se você for um usuário Membership do BandLab, você vai poder distribuir as suas músicas sem pagar mais nada por isso. Você já vai ter acesso a essa ferramenta e você já pode começar a distribuir os seus sons nas plataformas digitais. Porém, atenção, você só consegue acessar essa função até o momento no computador. Essa função ainda não foi liberada para o celular, mas, pelo que parece, também vai ser possível distribuir as músicas pelo celular. Para você ter acesso à distribuição de músicas no BandLab e também a esses outros recursos que o BandLab libera quando você faz parte desse programa, você precisa pagar 15 dólares, se eu não me engano, por mês para você fazer parte desse programa do BandLab. Então, para você distribuir as suas músicas, você não precisa pagar nada mais. Porém, você precisa pagar esses 15 dólares mensais. E também tem um pacote anual, se eu não me engano, mas eu também não lembro o valor. Mas, quando a gente pega esses pacotes anuais, eles acabam dando um desconto um pouco maior. Então, precisa verificar para ver se esse pacote ainda existe. Há um tempo atrás tinha um pacote anual também e ver qual é o valor e se compensa caso você tenha ficado interessado em distribuir as músicas no BandLab. E o BandLab vai distribuir para as principais plataformas, Spotify, YouTube, Amazon e por aí vai. Quando o BandLab anunciou pela primeira vez que ele seria uma distribuidora também, eu até acreditei que poderia ser de graça, porque naquela época o BandLab não tinha nada que era pago. Tudo era gratuito no BandLab. Mas, de lá para cá, muitas coisas mudaram dentro do BandLab, inclusive esse programa aí que foi inserido, que você paga esse valor mensal para você ter acesso a outros recursos do BandLab. E é claro que pagando 100% dos royalties seria bem difícil deles liberarem isso 100% gratuito mesmo. Então, uma forma que eles acharam aí, talvez, de equilibrar foi liberando essa função somente para quem é esse usuário membership. Ah, e eu preciso compartilhar uma coisa bem importante com vocês. Esse pacote pago do BandLab, ele tem 3 dias de teste gratuito que você pode usar e se você não curtir, você não precisa pagar. Você pode simplesmente sair. E aí você pode pensar assim, poxa, Julinha, então vou entrar lá, vou distribuir todas as minhas músicas e depois eu saio fora sem pagar nada, né? Bom, o BandLab já pensou nisso, é claro. Então, você até pode fazer isso. Porém, se você não continuar nesse pacote pago, o BandLab vai te pagar somente 80% dos seus royalties. Você não vai ficar com 100%. Nesse caso, o BandLab vai tirar uma parte para eles. E aí, nesse caso, ele já não é mais tão vantajoso assim. E aí, você até pode procurar outras empresas que vão até fazer um desconto menor do que esse que o BandLab faz. Mas, enfim, cabe a você agora analisar, ver se esse pacote é para você ou não, ou se você prefere usar outra empresa para distribuir os seus sons. Sinceramente, eu não achei tão vantajoso, principalmente para quem quer esse pacote pago só para acessar essa função. Porque se você for fazer as contas, tem outras plataformas que pagam 100% dos royalties e que o valor fica bem mais barato. Você pode pagar anualmente, por exemplo, um valor que é bem mais barato do que o BandLab e distribuir aí as suas músicas à vontade. Por quê? Tem outras empresas que você paga um valor anual e distribui quantas músicas você quiser. E no BandLab, você vai ter que pagar esses 15 dólares mensais durante todos os meses. Então, esse valor vai sair bem mais alto do que esse valor anual de outras empresas. Mas, enfim, isso é você que vai analisar, vai ver se vai ser legal para você ou não distribuir as suas músicas dentro do BandLab. Mas eu quero saber a sua opinião. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa nova função do BandLab de distribuir músicas nas plataformas digitais. Você curtiu? Vai usar o BandLab para distribuir as suas músicas? Me conta tudo aqui nos comentários. E, claro que para você distribuir as suas músicas, você precisa ter elas gravadas e em boa qualidade. Você pode fazer isso também dentro do BandLab. E para fazer isso dentro do BandLab, seja no aplicativo ou no BandLab Web, você não precisa pagar nada mais. Você pode gravar, editar, mixar e masterizar o seu som no BandLab sem pagar nada. É 100% grátis. E se você quiser aprender como que faz isso dentro do aplicativo do BandLab, aqui na descrição está o meu curso GNC, gravando no celular. Por lá eu te ensino passo a passo como gravar uma música dentro do BandLab. E se você está procurando uma empresa para distribuir as suas músicas nas plataformas digitais, o BandLab não é a única opção. Existem várias empresas que fazem esse serviço e eu gravei um vídeo falando das 5 principais aqui no Brasil. Se você quiser assistir esse vídeo e conhecer essas empresas, eu vou deixar esse vídeo aqui no cantinho da tela. Bom, era isso por hoje e até a próxima!